Salve Insano! Se você está curtindo nosso conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like e bora para o vídeo! Se inscreva no canal! Aposto em seus coins e ganhe muitos dinheiros! Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitos Tibia Coins! Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar, incluindo sistema de Black Jack, Roleta, Goal Game e muito mais! Conheça também Sports Patch, aposte nos jogos e ganhe muitos coins! Novo jogo Coin Flip! Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos! Você está querendo montar um set insano para o seu personagem, mas não consegue encontrar todos os itens de que precisa? Conheça agora o tibiatrade.gg, um site dedicado a compra e venda de utensílios tibianos, desde os itens para o seu set, quanto houses, itens de fansite, entre outros! A plataforma conta ainda com um filtro completo onde você poderá escolher exatamente aquilo que precisa! E se o seu problema for a dificuldade em vender um item no seu servidor, no tibiatrade.gg você pode criar anúncios de venda com o preço que desejar, ou até mesmo receber oferta sobre o seu item! Para maiores informações, acesse já tibiatrade.gg Eu estou passada, chocada! Eu estou passada, chocada! Eu estou passada, chocada! Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Olha lá, rapaziada. No bônus. Falcon Grimmies, rapaziada. Vou mandar um salve aí pro Léo aí do Tibia Insane Momento e pro Léo aí do Tibia Insane Momento. E seja o que Deus quiser aí, né? É verdade. Eu fico muito triste que ela assiste as essas, filha da puta! E aí, ó, 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 ó. E aí, ó, ó. Nossa, tipo essa agora Coloca a quirelinha de mana aqui, respirando por aparelhos Nossa, esse foi o que eu mais trouxe pra que eu to mim Acabou o sonho Esse aqui foi troll também, jogou quase que numa box É verdade É verdade